tá vendo aí galera como é a sinalização tá vendo aí como é a sinalização aqui ó BR-101 Norte chegando na Paraíba toda sinalizada, não tem buraco que sirva de exemplo para ali para Grande Recife que é uma vergonha viu governador Paulo Câmara golpista do Brasil como é o nome do golpista? o vice golpista o vice lá da Dima, o golpista presta atenção, vamos olhar pelo povo de Recife principalmente o governador do estado oi 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 oi